Suave? Suave Então, mano, seja bem-vindo a esse mundo de ilusão Onde o sonho não faz sentido e o que vale é o cifrão Quanto você tem no bolso e qual é a sua condição? Julgam a tua aparência e esquecem do coração Eles só querem status e conta plaques Mas se é pobre favelado por aqui, cê não tem vez E há tanta desigualdade, por isso não me calo É foda trabalhar o mês inteiro e sobreviver de um mínimo salário Onde tudo vai mal, falta leito no hospital Mas esquecem de tudo isso quando chega o carnaval Maqueio a cara e vão pra rua vestindo suas fantasias Mas é triste e me dói ver tanta mente vazia Não aceito essa mordaça, não serei refém do medo Mantenho a cabeça erguida em qualquer lugar que eu chego Cansei de tanta promessa, de tanta corrupção Mãos ao alto A inflação é um assalto, um roubo mal disfarçado E o meu povo não acorda, continua votando errado Alienados pelo sistema e pela televisão Que só florifera a ignorância entre a população Onde valores foram perdidos junto ao futuro da nação Mas quando o assunto é dinheiro, todos tem a mesma religião Sociedade se corrompendo e a maldade em alta frequência Educação de baixa qualidade, política sem eficiência Falta saúde e segurança Aqui o que reina é a carência Seja bem vindo a realidade, a esse mundo de aparências Valeu galera Eu sou a Ruiva, tá ligado? Tamo aí ó